Faria, faria qualquer coisa por amor, eu sou Leonina, não dou muito meu braço a torcer, até as minhas músicas são bravas, né? Mas aí eu canto, eu subo no topo do mundo só por você, né? Sim, eu faria qualquer coisa por Malu, não sei se por qualquer pessoa não.